Extra campeão Extra campeão Será a nossa seleção Extra campeão Será o nosso coração Deixa as fronteiras em todo o litoral Todos ligados no mesmo ideal Se veste amarelo, se veste a nação Formando juntos um só coração O mundo tira em 2014 Vai estar de olho no Rio de Janeiro Maravilhosa será nossa emoção Quando o Brasil mais uma vez for campeão Ela vai estar de olho no Rio de Janeiro A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL